Ô coxinha, tá sabendo o aumento da taxa de iluminação pública e taxa de energia? Tô não, doquinha. Aumentou de novo pra todo mundo, foi? Não, coxinha. É só pra nós aqui de Porto Velho. Os vereadores fizeram uma sacanagem das grandes na calada da noite. Peraí, 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 peraí. Como assim, doquinha? Ó, eles se reuniram na calada da noite e meteram o aumento. Doquinha do céu, isso que você tá dizendo é muito grave, aliás, gravíssimo. Você tem como provar isso? Você tem o nome desses vereadores que fizeram essa palhaçada com o nosso povo? Que é um xinhão coxinha, tá circulando em todos os grupos do WhatsApp e também foi publicado no Rondônia ao vivo. Vixi, então o negócio é sério. O que passou no Rondônia ao vivo, o negócio é federal. Porque Rondônia ao vivo é o melhor portal de notícias de Rondônia. De Rondônia não, do norte. Do norte não, do Brasil. Do Brasil não, da América Latina. E o Paulo Andrioli, meu amigo, é uma autarquia. Esse Andrioli não tem pena de ninguém, é igual a mim. Pois, coxinha, até o Alain, filho do Aécio da TV, votou a favor do aumento da taxa de iluminação pública. Mas, doquinha, você tem certeza que o Alain, filho do Aécio da TV, fez uma barbaridade dessa com a população? Que é um xinhão que tá aí publicado pra todo mundo ouvir. E aí, coxinha, vai fazer alguma coisa? Claro, né, doquinha? Eu não posso dar as costas para a população de Porto Velho. Porque eu sou rondoniense de coração. Vou denunciar o Ministério Público. Vou pedir pra fazer revisão dessa lei que tanto maltrata nosso povo. Vai mesmo, coxinha. Vou fazer melhor, doquinha. Vou falar pessoalmente com o Ministério Público pra tentar anular essa lei. Vou falar com o Trump, com o Temeroso. Vou mandar um zap zap pra todo mundo. Pro William Boni, pra Xuxa, pro Boixá, pra Globo. Pra Galinha Pitadinha. Não quero nem saber. Eu quero fazer zoada, espalhar, denunciar. Porque comigo é assim. Vereador que faz lei contra a população de Porto Velho não procedeu. A tesoura comer. Carniça, e tome tesoura. Carniça, e tome tesoura. Puxinha. As autarquias, curta a nossa página. Puxinha PVH Oficial. Aqui na nossa página é assim. Escreveu, não leu? A tesoura comeu. Vem �ags. Vejam ate nayac extraordinária. Tchau.